Momento histórico aqui no Balanço, primeira cerveja que sai da nossa geladeira, dia de vitória, vitória do homem contra a máquina, temos geladeira, vamos lá, Marçal, que eu quero nesse momento, eu fui contratado como testemunha, testemunha, quer alguma coisa amor, também gelada, água, alguma coisa? Tem uma aguinha aí? Tem água com gás. Perfeito. Melhor pegar antes que congele. Quero também, quero lembrar que agora, com a geladeira, nós temos uma área maior de churrasco no mundo. Exatamente, o raio que a gente consegue fazer churrasco aumentou. É, então temos uma picanha mais abrangente agora. Bom? Magé. Tá bem gelada, pra caramba. Tá quase... Quase congelando. Quase congelando. Doeu a boca. Muita coisa aconteceu desde o hashtag Sal52. Arrumamos alguns pontos chaves do barco antes de nos aventurarmos na Lagoa dos Patos, como as placas solares. Para instalar elas, precisamos antes colocar uma targa. Estou fazendo ela com o Roger Lamb, que monta os barcos da Delta aqui em Porto Alegre. Vamos colocar duas placas de 275 watts, dando um total de 550 watts. Dia de reforma aqui no Balanço. A gente está ajustando a targa com o Roger aqui e colocando o boiler. Aí, várias pecinhas. Acho que, quem sabe, esse fim de semana a gente já tenha água quente. Placa solar chega semana que vem. A gente vai botar 550 watts de placa solar, acho que vai dar pra trabalhar bem. Depois, tem que botar mais bateria e tal, mas... Legal. A gente ganhou um boiler do Henrique. Obrigado, Henrique. E a gente colocou ele embaixo da cama. Ele funciona com água que resfria o motor. Ela entra quente nele e aquece a água doce, 20 litros de água doce que estão dentro dele, que a gente usa pra tomar banho. 20 litros parece pouco, mas é bem legal, porque você mistura com água fria sempre. Então, e aqui no Rio Grande do Sul, ter um pouco de água quente vai ser legal no inferno. Em Porto Alegre, 14 de abril de 2018, 37 graus. E aí, amor? Calor? Calor, hein? E o frio? O frio vai demorar um pouco, parece. Não, olha só que interessante isso aqui, hein? Você pensava que era só pra ela lavar as frutas, o figo e... Vamos lá. Legal. Isso aqui fica lá dentro. Aqui em Porto Alegre, há muitos bons profissionais na manutenção de veleiros. Com o Eduardo, aqui do Veleiros do Sul, também demos uma geral na elétrica. Eu tento arrumar a maior parte das coisas que eu consigo, mas outras ainda prefiro a ajuda de alguém. A gente ia sair agora, mas o inversor grande não tá funcionando, sei lá, porque ele tá dando overloaded, mesmo com o Petzliger. E aí, aqui ó. Ele não tá funcionando esse inversor pequeno, mas aqui na entrada, aqui ó, não tá chegando 12V, então, e essa tomada aqui, tem 12V. Então, eu vou testar. Então, eu acho que dá pra arrumar, deve ser aqui a entrada, ó. Pelo menos isso aqui tá com problema. É aqui que eu passei como. Agora, a gente vai tirar a goteira dessa gaiota aqui, ó. Tem... Tem essa borracha antiga, ela tá ressecada, ó. Você vê aqui vários furinhos. Provavelmente por aqui que a água tá entrando, ó. Podia ser por... Pela instalação da gaiota, que é entre a fibra e ela, mas nesse caso não é. Então, vamos tirar isso aqui, ó. É que nem aquele turbodrop que tinha no... Play Center, eu acho. Depois você começa a tirar a borracha, ela tem que ir até o fim. Senão aí fica pior. Se a gaiota é nova, eu acho que não é legal lixar e passar assim, sabe? Mas essa gaiota já tá meio oxidada, ela tem uma porosidade. Então, eu acho que lixar vai ser bom. Ah, eu já limpei, tirei a borracha antiga que tinha aí, tava com o Cicaflex. Aí lixei pra ficar bem lisinho. Eu não vou tocar aqui porque eu limpei com álcool. E coloquei a cola de contato. E aí eu deixei 15 minutos, acho que um pouco mais, aqui. E passei na borracha também que tá aqui secando. E agora eu vou botar essa borracha no lugar. Aqui, mais ou menos no meio aqui. A cola de contato, quanto mais secar... Quer dizer, é, tem um limite, mas... Você tem que deixar ela secar. E aqui, quanto menos vão os ter... Pô, a gente limpa melhor aqui, ó. Só que isso aqui vai sair. E a borracha vai vedar bem, se tiver bem lisinha a superfície que ela fica. O piloto automático, que havia dado problema no outro episódio, agora está ok. Assim como o motor, que precisa ensangrar para tirar a ar da linha de combustível. A vida aqui em Porto Alegre tem sido diferente de Paraty ou do Rio. Ontem eu fui dormir às 4, editando, basicamente. E aí agora eu acordei 9 e tenho que sonorizar para botar o vídeo hoje. E para a gente é super importante porque as pessoas colaboram para a gente fazer o episódio. 400 pessoas ajudam a gente e a gente não pode deixá-la sem episódio. É a coisa mais importante que a gente faz. Então, tem que trabalhar. Temos uma grande estrutura, conforto. Mas eu e a Aline começamos a sentir falta de algo. Os clubes aqui são fantásticos, assim, Rio Grande é super bem recebido, noveleiros também. Apesar de a gente ter ficado uma noite só nos jangadeiros também, foi demais. No Guaíba. Mas como o barco está sem placa solar, estava sem água quente, a gente estava um pouco com receio de ficar fora do clube, do pier. E também porque a gente está num ritmo intenso de arrumar as coisas e tal. E a gente sentiu falta disso. Não que não ficar nos clubes não seja legal, óbvio que é. Mas a gente veio morar no barco para estar aqui nesse tipo de lugar, né? Na natureza, assim. E acho que é para isso que o barco é feito. E então a gente estava sentindo um pouco de falta disso. De sair, assim. Mas é por uma justa causa, né? A gente está preparando o barco. A saga dos cheeses. É barato, é grande e é boas. Esse aqui, ó, é um meio-cheese. Cada um está com um quarto de um cheeses. E se você come dois empêros, que é oito vezes nesse prato aqui, você não paga. É interessante como cada lugar tem uma certa variação em relação à sua cultura náutica. Aqui, por exemplo, é muito normal entrar em um veleiro com sapatos. O que no sudeste já não acontece. Quando o barco está no pier, é normal também as pessoas se relacionarem nas dependências do clube, e não dentro dos veleiros, como fazemos bastante em Paraty. Aliás, estar em um clube é bem diferente de estar em uma marina. Eu nunca tinha ficado com um barco num clube. Sempre em marinas. E é diferente. Eu não vou dizer se é melhor ou pior, mas eu noto, assim, algumas diferenças. No clube, você tem mais atividade social, assim. Você tem mais regatas, mais encontros, mais churrascos. Isso é bem bacana. E a joia pode ser um pouco cara, né? O título, sei lá. Mas me parece que para manter um barco depois disso, é mais barato. Pelo menos aqui no sul, bem mais barato. A marina pode ser mais simples, porque você não vai ter que se envolver tanto, né? Eu vejo que... Porque nos clubes, como é uma coisa de todos, eu vejo que muitos dos amigos que eu fiz aqui, eles são diretores sociais, ou diretor de vela, ou diretor de... Então, dá um pouco de trabalho, eu vejo. Manter um clube é bem mais complicado do que só pagar uma vaga na marina. Fiz mais uma regata com o balanço no Yacht Club Guaíba. Agora com 36 barcos. Eu e o Duca Lendecker tiramos terceiro, perdendo a segunda posição só no finalzinho. Nada mal. Em um dia de manhã, após voltar de uma pequena viagem a Bagé, eu e a Línea achamos uma carta anônima no balanço. Caro Adriano, primeiramente, desculpa pelo papel que escrevemos e pela pequena invasão que fizemos no balanço para deixar essa carta. Segundamente, gostaríamos de agradecer pelo reconhecimento ao clube no hashtag Sal 52. Adoramos o termo Templo da Vela. Seu canal, além de ser pura poesia, inspira muitos velejadores, como nós, que sonhamos em dar a volta ao mundo com o veleiro, que ainda não existe, mas vamos chamá-lo de Pixies. Hoje velejamos de 420, um barco incrível e que faz sonhar. Esperamos que sinta pelo balanço o mesmo que sentia com Brutus, que navegue muito e que nunca pare com o canal. Para finalizar, mande um beijo para a Aline. Beijo, Aline. E bons ventos. P.S. Roda de leme dá mais emoção. Mas quem teria enviado essa carta? Depois de muita procura, achamos. A gente teve a ideia de dar uma volta ao mundo nas férias desse ano. E daí a gente ainda está planejando, está no papel ainda. E daí tem o barco Pixies, que ele também não existe ainda, ele vai existir. Que vai ser o barco que a gente vai viajar. E para quando é isso? Tem um plano? A gente ainda não tem uma data, mas acho que quando todo mundo acabar a escola, a gente pretende começar a se mexer mais em um ou dois anos só. Depois que acabar a escola, a gente conseguir sair já. Elas já correram sul-americanos, já são do que a gente chama de preto, no nosso sistema de cores. e então elas estão participando de campeonatos e tal. A gente tem um sistema de cores em vez de níveis, nível um, dois, três, quatro, cinco, de que os atletas vão do branco, passam para amarelo, verde, e aí as cores da flotilha, que é o azul, o laranja, o azul e o preto. E essas cores definem se você está apto para uma certa atividade, para correr campeonato ou não, como se fosse uma faixa de judô, de uma arte marcial. Eu velejo desde que eu nasci, mas no 20 mesmo, dias do ano passado. E o que você mais gosta de velejar? Ah, é difícil, né? É que é uma sensação muito boa, e ainda mais velejar em dupla, que tem alguém contigo, e é muito bom compartilhar esse sentimento. É que não tem como explicar como explicar por que você gosta de vele, é muito bom, você tem que sentir, você tem que estar lá que você vai entender. A gente está montando um mastro, faltando essa agulagem. Ou no 5. Ou no 5 ou no 5. Não sei, deixa eu ver. Pede mastro para mexer ele um pouco mais para frente aqui na casa. Eu estou mudando a redolagem para 2. A 1 é para o vento mais baixo, e daí vai subindo, daí tem 2, 3 e 4. A gente tem atletas de nível olímpico, de nível mundial. A gente está com gente participando nos top 10, medal race, o pessoal já classificado para as Olimpíadas, ganhando campeonato sul-americano tranquilo, primeiro, segundo, terceiro lugar. Juventude mundial, a gente também está. a gente tem o pessoal mais antigo que está agora na parte olímpica, e a gente está vindo com uma massa muito forte que veio do Optimist, que passou por todas as fases, passou por todas essas cores, todo esse conhecimento, e agora eles estão explodindo no mundo e ganhando e conquistando muitos resultados. Então, esse projeto aí da CBC com veleiros e tal, que eles têm feito, com certeza vai influenciar, a gente vai ver resultados aí nos próximos 5, 10 anos de pessoal já nos primeiros lugares. Não vai só depender mais do Robert Scheid, a gente vai ter vários nomes aí da vela para o bacana. Ficamos muito felizes de ver o hashtag Sal inspirando tanta gente, especialmente pessoas tão jovens. Não é tão comum ver jovens velejando hoje. Eu, sinceramente, não sei dizer porquê. Se eu descobrisse a vela na adolescência, nunca mais teria largado. Esperamos ainda cruzar com Pixis por aí e alguma coragem mudar fora. Por enquanto, ficamos ainda mais no pier do que gostaríamos, até transformarmos o balanço em um lar. Ele nasceu para ser regateiro. É quase como morar em um Porsche dos anos 80. Mas sonhamos longe. Sentimos o mar nos chamar. Já não pertencemos mais à cidade e não sabemos dizer qual é o nosso endereço. Depois de provar a liberdade de barril, você não quer mais só uma dose. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um café para nós no Apoia-se. Assim você nos ajuda a continuar o programa e concorre a um passeio de veleiro conosco. E aí